Aero-modelismo encanta principalmente pelo fato de você voar com os pés no chão. Sim, você não precisa estar dentro do avião para controlar a aeronave, o que é algo impressionante por si só. Mas você já pensou em voar exatamente igual se voar um avião, só que sem estar dentro dele? Pois é, conseguiram fazer isso graças a uma cadeira adaptada onde você conecta seu rádio nela e pilota o seu aeromodelo. Isso é algo que chamou muito a minha atenção e eu precisei fazer um vídeo sobre. É por isso que estamos aqui no CANA, Clube de Aeromodelismo Ninho das Águias, que fica inclusive dentro da Academia da Força Aérea. Vamos conhecer mais de perto essa invenção lá do Botecchia, que impressionou todo mundo que estava ali. E para você que está esperando o vídeo do acampamento lá no CANA, eu estou imprimindo um esforço para que esse vídeo fique perfeito. Então ele vai estar pronto semana que vem, quinta-feira, beleza? Precisa de balsa para iniciar aquele projeto? Conheça a Woodpecker Balsa Wood, atenta na satisfação total do cliente. Woodpecker, a melhor madeira balsa nacional do mercado. A ideia de criar essa cadeira foi simplesmente trazer alegria nos encontros, nos churrascos, enfim, quando reunia a galera para voar. E aí o dono lançava o desafio para todo mundo, se alguém conseguisse voar a cadeira, qualquer avião pode ser setado nela, qualquer avião pode ser configurado nela. E daí a graça era voar corretamente. Mas diz aí, Botecchia, essa cadeira aí foi a única que você criou ou você criou outra? Você aprimorou o tótipo mesmo. Na construção dela aí precisei vir trazendo todos os detalhes para conseguir fazer funcionar. O pedal precisou ser feito umas três vezes para dar uma funcionada macia e ser possível voar. Mas enfim, tem até outros projetos por aí, mas cada um cria do seu jeito. Bom, está na hora da gente achar duas coisas que estão faltando para fazer essa cadeira funcionar. Que é um piloto e um aeromodelo. Para o piloto, ninguém menos do que Pedro Henrique, que foi quem convidou a gente para vir aqui no Cana. E que, além de ser piloto de aeromodelo, é piloto de paramotor. A aeronave precisa ter um voo previsível, deve ser tranquilo de voar. Então, nada menos do que o stick da Aeroshock para cumprir o papel desse voo. Vou colocar ela lá na beira da pista. Fechou. Olha, e tem uma meia hora de voo, olha. Normalmente o avião vai antes. Vai lá porque o motor é invertido, mas você pode acelerar e desacelerar. Está difícil prender com esses velfinhos aqui, né? O acelerador e o aeromodelo ficam investidos no rádio, mas aí você configura o reverso, correto? Isso, vem só reverso ali nos comandos de potência e o aeromodelo funciona da forma correta na cadeira. Não quer isso, não? Não, mas vou ficar no chão para sentir um pouco aí se está comandado a mequilha. Dá uma andada aqui para ver se os aeromodelo estão alinhados. E aí, ó, aqui, o bebê tem que ir mostrando. E aqui, o bebê tem que ir mostrando. E aí, o bebê tem que ir mostrando. E aí, ó, aqui, o bebê tem que ir mostrando. E aí, Pedrinho? Muito diferente, cara? Diferente, cara. Até acostumar demora, mas depois que acostumou, vixi, delícia de brincar. Você está bem mais confortável agora, cara. Sim. Dá para perceber. Tudo muito lindo, muito belo, mas agora vamos ver o pouso. Tá segura, né? Cara, pensa aí se é um borde, velho. E deve ser sensacional. Puta boa, velho, caralho! Ó, da hora demais. Tchau, tchau, tchau. Bom, espero que essa tenha sido uma dica para sua próxima construção. Quem sabe você não queira, depois de assistir esse vídeo, construir uma cadeira para poder pilotar com os pés no chão, mas de uma forma diferente, de uma forma escala. Assim, você vai ter uma ótima experiência. Agora, sabe uma coisa que o Boteca não fez e que eu acho que casaria muito bem com essa cadeira? Imagina um FPV, uma visão em primeira pessoa com esse equipamento. Talvez isso fique para os próximos vídeos, hein? Então, se você gostou do vídeo, se você quiser mais informações sobre equipamentos assim, equipamentos alternativos, coisas feitas em casa para o mundo do aeromodelismo, deixe nos comentários aí embaixo, preciso saber se você está curtindo esse formato de vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para dar uma força. e também se tornar um membro aqui do Krato do Kibor. Sério, você será muito bem recebido lá no grupo de membros, com certeza que não vai se arrepender. Falou e até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.